Oi meus amores, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Galaxy A35. Ele que é uma boa opção para esse ano no valor de R$ 1.500 por aí. Então vamos falar tudinho sobre ele agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. A primeira coisa que temos que falar aqui é sobre essa construção dele, que ele tem a construção feita em vidro, tá? Então não é uma construção feita em plástico, então por esse valor dele, construção feita em vidro é muito bom, né gente? E é um smartphone bem bonito também, muito bonito mesmo. E temos aqui agora o seu botão power, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vamos ter microfone e a gaveta de chip. Essa gaveta aqui que é uma gaveta híbrida, tá? Então suporta somente dois chips sem cartão de memória ou um chip e um cartão de memória, tá? Então eu tenho que falar aqui para vocês que não tem como você colocar dois chips e um cartão de memória nele. Agora aqui na outra lateral dele não tem nada. E aqui embaixo vamos ter a saída de som, microfone e a entrada para carregamento USB-C, tá? E ele tem som estéreo, gente. O som dele sai aqui embaixo e sai aqui em cima também pelo mesmo alto-falante aqui das ligações, tá? E isso é muito bom, porque quando você estiver jogando, talvez você tampe uma saída de som aqui e você não consegue tampar outra saída de som desse lado, porque como sai pelo mesmo alto-falante das ligações, você não vai tampar. E isso é um ponto bem positivo. E o som estéreo dele é um som estéreo com uma qualidade muito boa, tá? Então ele é um smartphone bem completinho por esse preço que ele está custando e vamos ver mais o que ele entrega aqui agora. Falando agora sobre essa tela dele, primeiramente o sensor de impressão digital dele é aqui na tela, então você coloca o dedo e já desbloqueia bem rapidinho, tá? Então funciona muito bem. E temos essa tela dele que é uma tela com uma qualidade incrível, tá, gente? É uma tela de 6.6 polegadas com a tecnologia Super AMOLED resolução Full HD e tem taxa de atualização nessa tela de 120 Hz. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem aqui a taxa de atualização de 120 Hz, mas tem essa taxa de atualização adaptável que vai mudando pra você de acordo com o que você tá utilizando. Isso vai economizar bateria. Então ele é um smartphone no valor de R$1.500 por aí que tem essa taxa de atualização adaptável. É muito difícil de encontrar smartphones nesse valor com essa taxa de atualização, tá? Então você não precisa vir aqui e ficar trocando pra 60, 120. Ele troca sozinho pra você e isso vai economizar a bateria dele. Então sempre digo aqui que a taxa de atualização adaptável é um ponto super positivo no smartphone, tá? Então ele tem uma tela aí com cores bem vivas, com contraste forte, tem essa taxa de atualização adaptável e também vai ter um brilho bem forte pra você utilizar fora de casa, no sol, etc. Porque o brilho da tela dele vai até mil nits, tá, gente? É bastante coisa, então você não vai ter dificuldade nenhuma pra utilizar esse smartphone fora de casa com essa tela incrível dele. Além de tudo isso, ele também vai ter a proteção IP67, isso mesmo. Você consegue mergulhar ele em até 1 metro por 30 minutos. Então, se você está banado aí, deixa o seu celular cair na piscina, cair na privada sem querer, ele não vai estragar, né? Então isso é uma opção muito boa, uma proteção bem legal, IP67. Então também é um ponto bem positivo. E um ponto bem legal nele também é aqui em conexões, tá? Então deixa eu entrar aqui em conexões pra mostrar pra vocês que ele tem a tecnologia NFC. Isso mesmo, gente. Você vai conseguir fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha. Um ponto bem positivo também, muita gente utiliza a tecnologia hoje em dia no smartphone e é super prático aí pra utilizar no seu dia a dia. E agora falando sobre o processador dele, sobre o desempenho dele, que também é muito bom, ele vai ter aí o Exynos 1380, que é um processador bem conhecido. Muita gente sabe que ele é um smartphone bem legal sim, tá? E ele vai fazer no AnTuTu aí em média 621 mil pontos por aí. Uma pontuação muito boa pelo valor que ele tá custando. E eu até entrei aqui no Gathing Pact só pra mostrar pra vocês que ele tá rodando, tá? Na qualidade mais alta, ele vai rodar facilmente pra você, sem engasgo, sem travamento nenhum, tá? Então dá pra vocês terem uma noção que ele roda até o Gathing Pact numa qualidade alta. Então vai rodar tudo que você quiser rodar. Vai tirar de letra no seu dia a dia, você não vai ter problema nenhum pra utilizar ele, tá? Tô mostrando aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção, que ele vai rodar muito bem, sem travamento, sem engasgo nenhum. Então se você quer um smartphone aí, pagar em torno de R$ 1.500 e quer um smartphone pra jogar jogos, ele é um bom smartphone pra isso sim, tá? Porque ele tem um ótimo desempenho. E é claro que eu vou deixar o link do Galaxy A35 na descrição do vídeo pra você conferir o valor que ele tá custando. E agora temos que falar aí sobre as câmeras dele, que também são câmeras muito boas, tá? Ele tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels, vai ter uma câmera ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. E também tem a sua câmera frontal de 13 megapixels. E são câmeras muito boas, tá? Pelo preço dele. Tiram fotos com uma boa qualidade, boa nitidez, um HDR muito legal, um balanço de branco muito bom também. Então eu acho que essas câmeras aí mandam muito bem. A Samsung, na minha opinião, manda muito bem nas suas câmeras. Tiram fotos com uma qualidade bem bacana. E é claro que temos que falar também sobre as gravações dele, tá? Ele vai fazer gravações em todas as câmeras em 4K, menos na sua câmera ultra-wide, tá? Então ele faz gravações em 4K na sua câmera principal traseira e faz gravações em 4K na sua câmera frontal também. Então agora eu comecei a gravação aqui do Galaxy A35 na sua câmera principal traseira em 4K, 30 frames por segundo, para vocês verem aí a qualidade aí dessa gravação, né? E colocarem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa qualidade, tá? Eu, particularmente, né? Já falei que gosto bastante aí dessas câmeras dele, tanto nas fotos quanto nas gravações. Eu acho que se sai com uma ótima qualidade aí, mas coloquem a opinião de vocês, tá? O que você achou dessa gravação dele aqui na sua câmera principal traseira. E agora eu mudei aqui para a câmera frontal do Galaxy A35 em 4K, 30 frames por segundo também, para vocês verem a qualidade que se sai aí a câmera frontal dele. Eu também gosto bastante dessa câmera frontal dele, tanto nas gravações quanto em fotos, né? Mas coloquem nos comentários o que vocês acharam da câmera frontal dele também, nas gravações que eu quero saber a opinião de vocês. Então esse foi o vídeo sobre o Galaxy A35. E você, o que você acha dele? Você acha que vale a pena comprar? E se você já tem ele, coloca aí nos comentários a sua opinião sobre ele, que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo.